Vamos ver se melhora aí. E aí, pessoal, boa noite. Olha aí, a gente está no Foucault, em Califórnia. Nós vamos fazer a continuidade da discussão do Death Valley Trip, que a gente já começou anteriormente, e ficou uma porção de pontas aí, né, pessoal, para a gente discutir. Então, eu não sei muito bem aí, mas por onde será que a gente começa? Eu acho que a gente poderia começar falando dos filmes. No nosso último encontro aí, o Foucault estava falando do Godard um pouquinho. Guilherme, você quer começar a falar sobre isso? Posso, posso sim. Então, o Simeon comenta sobre o Godard, né, e comenta que conheceu e tal, e falou uma frase que o Godard especificamente comentou sobre o próprio filme, né, que ele não esperava, ou quando ele pensou o filme, ele não pensou num filme marxista, né, mas que, de certa forma, aquele filme, ele prenunciava a adesão dele ao marxismo, né. Isso tudo porque o filme, que chama Le Mepri, em francês, mas que, em português, a gente pode traduzir por O Desprezo, né, conta a história justamente de um diretor, né, ou de um produtor, especificamente, e a sua amante, né, a Másia, que é, no caso, a Brigitte Bardot. E o filme começa com uma cena belíssima do corpo da Brigitte Bardot, né, e ela falando e comentando sobre o próprio corpo, né, e desenhando, e, de certa forma, dando bordas a esse corpo, porque ela vai, o corpo, ele tá lá exposto na cama, nu, e ela fala, essa parte te agrada? Meus ombros te agradam? Meu dorso? Né, então, é meio que uma ode ao corpo, né, e, especificamente, ao corpo feminino. E aí, lendo um pouco sobre isso, alguns críticos comentam que essa grande produção do Gordat foi feita especificamente porque a Brigitte Bardot fez parte. Até então, os filmes eram de pequena produção, né, e a Brigitte Bardot, enquanto Camille, fez um up na produção do Gordat, né, e, especificamente, o corpo dela constituía e, de certa forma, interpelava os sujeitos a se posicionarem, né, na sociedade especificamente, né. E aí, aonde que entra o marxismo, né, especificamente, que eu vejo que entra o marxismo especificamente? Entra de forma explícita na crítica que o Gordat faz à prática cinematográfica da época, né, que era uma prática onde os produtores, eles se rendiam ao capital, né, se rendiam ao dinheiro em desprestígio da própria arte, né. Então, lá, é uma espécie de uma metalinguagem onde ele utiliza um filme para poder estabelecer uma crítica sobre a própria prática cinematográfica, né. E aí, nesse se render ao capital, o cinema, enquanto arte, fica prejudicado, né, e essa é a crítica maior que ele faz, né, especificamente em relação a isso. Como que o filme, ele atende a uma demanda da luta de classes, né, especificamente. E por isso que o Gordat, ele fala sobre essa questão que ele não tinha pensado no filme marxista, mas que ele já pronunciava a inspeção dele no marxismo. E o que é interessante é que logo após essa fala do Simeon, o Foucault fala assim, ah, Gordat era um conar, conar politique, era um idiota político, né, quer dizer o seguinte, quer dizer que, contraditoriamente ao que o Gordat tinha falado para o Simeon, o Foucault interpela falando que o Gordat era um ignorante político, né. um idiota político, né. E eu acho muito interessante isso, porque, de certa forma, isso revela, revela, por um lado, a posição do Gordat, né, que é justamente essa crítica ou esse posicionamento do cinema ou da rede cinematográfica na luta de classes, e, de certa forma, o posicionamento do Foucault, que, de certa forma, dá algumas alfinetadas e algumas críticas em relação a esse posicionamento do Gordat. Uma alfinetada, por exemplo, como essa, né, Gordat is a Potential Beat, que você traduziu como Gordat é um grande idiota, mas o Foucault está usando a palavra Beat, né. Então, isso aí é bem interessante. Agora, o Foucault poderia pensar diferentemente, né, essa conversa entre o Simeon... Eu estou caindo, né, pessoal? Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Sim. Essa conversa não queria deixar de acontecer, porque o Foucault já tinha trabalhado, bom, a gente sabe muito bem que o Foucault está pensando as posições dos sujeitos nos seus lugares institucionais, quem fala, de que lugar fala, e como isso vai incidir diretamente nas forças e nas relações de poder, né, enquanto um exercício. E o Foucault mostra isso, inclusive, no seu trabalho, né, em trabalhos que viraram filmes também, né. O Simeon também, o Foucault também fala que está trabalhando sobre, está trabalhando num filme a partir da obra dele, nessa mesma conversa sobre o Lemepri, o Desprezo do Groto do Godard, que é o Pierre Vigido pelo René Alliot. Então, o que a gente vê ali, né? A gente vê o Pierre Vigido sendo protagonista da sua própria vida, mas ele ocupa, ele tem o lugar de criminoso, mas não só de criminoso, daquele que emerge de um discurso criminoso para contar a sua própria história, com lucidez, com clareza e com coerência. Então, isso entra em choque mesmo com a forma... A própria loucura. O Godard está... E entra... E tem um embate aí como o Godard está pensando. A ideia do corpo, a posição do sujeito na relação com o social, não é? Então, são coisas totalmente diferentes. E eu queria aproveitar e dizer que a gente não tem só esse filme, não, que é o Pierre Vigido, que derivou diretamente do trabalho que o Foucault apresenta do memorial do próprio Pierre Vigido. A gente tem três filmes sobre o Pierre Vigido. Nossa, eu estou desde 2012, gente, com esse material e querendo escrever sobre isso. Aí, eu tenho que voltar sobre essas coisas, né? Uma segunda coisa é... O segundo filme é um comentário que o Foucault também vai preparar com o Pascal Canet. É um documentário mais curto falando sobre o Pierre Vigido. Depois, tem um filme, depois disso, que se chama Retour à Normandie, que é Retorno à Normandia, que é quando um diretor, o Nicolas Filibert, ele volta para a Normandia, lá onde foi filmado o Pierre Vigido, para mostrar como que as pessoas que participaram do filme Pierre Vigido estão vivendo hoje. Porque vocês sabem, né, que uma das peculiaridades do primeiro filme, do Pierre Vigido, dirigido pelo René Aliot, era que não tivessem atores concebidos como atores, profissionais, né? Mas pessoas que... Aqueles papéis, o profissional ator, né? Então, no primeiro Pierre Vigido, do René Aliot, eles trabalharam com pessoas que moravam no vilarejo, lá na Normandia. Então, foram essas pessoas que deram os testemunhos, foi esse personagem, foi uma pessoa de lá que... Vocês estão me ouvindo, eu caí? Voltei, né? Voltei, pessoal? Sim, a gente está te ouvindo. E... E as pessoas estão vivendo hoje. E a gente descobre, inclusive, que o Pierre Vigido, hoje, ou naquela época, hoje, não sei mais, né, mas se tornou padre. Então, a gente tem toda aí uma rede de filmes para a gente pensar a obra do Foucault, e que aparece aí no seio dessa discussão fazendo todo um sentido, né? Inclusive, tem um outro filme que eles citam na conversa, que é o Lacombe Lucien. Na verdade, Lucien é o primeiro nome, Lacombe é o sobrenome, conta a história de um adolescente, um menino, bastante jovem, que quer entrar na resistência, quer dizer, quer fazer parte na França contra os alemães, mas não aceitam ele para ele trabalhar na resistência. E ele acaba indo se unir aos alemães dentro da França contra os franceses. mas o Lucien também vai se apaixonar por outro dia. Então, como ele vai lidar com essas paixões, com tudo isso, né? Então, Foucault está perguntando de novo como que fica a questão do desejo, né? Ou a vinculação do prazer ao sujeito num jogo de poderes onde a gente tem um Estado totalitário sufocando e agindo sobre toda a população, né? Então, Foucault faz emecer essas ideias, né? Então, não dá para pensar mesmo em marxismo, né? Como também não dá nem para focar e fazer um julgamento do sujeito que está ali do lado do nazismo. Então, o Foucault, acho que ele busca compreender a questão das paixões, como as paixões estão mobilizando os lugares para o sujeito. E esses lugares não são fixos, né? A mesma coisa do mesmo assunto Foucault também vai tratar num filme que se chama O Porteiro da Noite. É um filme lindo italiano Il Portiere della Notte da Liliana Calvani que é a história de uma mulher na época do nazismo que é usada e abusada pelos nazistas mas ela se apaixona por um deles. E a história é que depois da guerra ela casada com um médico famoso encontra num hotel onde o marido vai fazer uma palestra o nazi que submetia a ela a prazeres sexuais dos mais diversos tipos e eles ficam juntos e obviamente afinal está aí para quem quiser assistir. Então ficou de novo está falando das paixões. Então como cabe pensar a paixão desse lado se a paixão do Godard é olhar o corpo da Brigitte Bardot dividido em partes metonimicamente. Então é complicado. Deixa vocês falarem aí. E essa interpelação essa busca pelo marginal por aquele que é excluído eu acho muito interessante pensar essas questões. Porque por exemplo o caso do Pierre Rivière pegar um ator desconhecido para poder encenar esse caso eu acho uma 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 atitude eu acho singular que vai na contramão de toda uma corrente cinematográfica que esperava. Por exemplo no caso do Godard o filme só fez sucesso só teve o financiamento porque a Brigitte Bardot estava lá. E o Foucault foi na contramão desse processo e pegou um ator desconhecido especificamente. Então isso traz constituições singulares para a produção do Godard e para a produção que o Foucault estava envolvido. Justamente por conta disso. porque para Foucault era interessante aquilo que era marginal que estava à margem né que poderia dar corpo ao infame né especificamente. Beleza. A gente tem as questões aí da literatura também para a gente discutir são questões que logo depois do cinema são conversas que o Simeon e o Mike vão ter com Foucault. Só lembrando né pessoal que falta o situar né que essas conversas todas estão acontecendo no caminho para o Vale da Morte né eles saíram de carro ele descreve a estrada onde eles estão tudo e isso está acontecendo nessas conversas nas paradas dentro do próprio carro né e já na estrada ele conta que as coisas acontecem de forma mítica já na saída que conta que tinha um nevoeiro e aí esse nevoeiro impacta numa baixa visibilidade e no processo de transição eu acho muito bacana isso a descrição que ele faz no espaço tanto do espaço de saída quanto do espaço de chegada no Vale né que aí ele vai falar que no Vale ele chegou lá a 46 graus isso pra mim é inconcebível né imagina você chegar num lugar com 46 graus sair com um nevoeiro um baita frio e chegar num lugar com 46 graus olha que que deslocamento né espacial e de certa forma também de temperatura é de morte mesmo 46 graus minha nossa agora eu lembrei também Guilherme que ele fala que a poluição era muito densa né na parte do sul da Califórnia e que inclusive o prefeito de Riverside né que é uma cidade próxima ofereceu pra construir leques gigantes pra enviá-la de volta a Claremont e aí ele ficou fazendo uma brincadeira tipo dizendo tentamos escapar da poluição o mais rápido possível indo para as montanhas ou para o deserto um amigo dele falou pra Foucault né é muito é uma mudança radical vocês estão falando aí da temperatura não o pessoal está comentando as temperaturas nos seus lugares lá de de dois graus acho que lá em Garapuava Garapuava é isso né Max e aqui em Salvador está 24 bom aí no Goiás também deve estar quente pra caramba né aqui no Rio 21 21 está mais quente aqui bom só pra gente sair dessa conversa do tempo aqui eu acho que a gente podia falar um pouquinho da de uma pergunta que nunca que nunca se faz não pelo menos né publicamente né porque o Mike vai perguntar pro Foucault né você se masturba e aí gente o que nós vamos falar sobre isso onde que entra essa nossa essa nossa discussão aí pessoal vocês estão me ouvindo? é que é o tipo de coisa que a gente não pergunta né nem pergunta aí dá aquele bloqueio né e agora né nós vamos falar só pra contar né o Foucault fala assim claro né mas o Foucault tem todo um trabalho né sobre essas práticas de prazer né ele fala da condenação da interdição isso as crianças né coloca isso como uma anomalia às vezes com a perversão a gente tem isso lá nos anormais não é e a gente começa a compreender isso quando o Foucault fala de como as crianças se comportam no seu familiar lá na vontade do saber na história da sexualidade 1 e e e e o Coutinho também e o Vigarello e o Alain Corban na na história do corpo no volume 3 também vão discutir a questão do onanismo não é eu acho que essa é uma questão importante porque ela acaba sendo uma questão tão íntima ela se torna um tópico e um tema de discussão, masturbar-se, mas ela nunca vem em forma de uma pergunta direta, né? Você se masturba? O tabu, ainda maior, não é falar sobre o tema, né? O tabu parece que é endereçar a pergunta a alguém, né? E eu acho que, no ambiente íntimo, isso acontece, acontece, né? Quando as referências históricas de uma origem cristã, por exemplo, perguntar isso para casais, né? Por exemplo, a gente tinha um casal, né? O Mike e o Simeon, mas como isso se dá nas relações dos casais heterossexuais, onde a norma e o regulamento é o sexo para a procriação e para a criação. Então, eu acho que um dos elementos mais afrontosos, eu acho, desse tipo de questionamento hoje, de pergunta direta, é quanto a esse tipo de formação, sobretudo para um casal hétero-cis normativo. E eu digo porque talvez essas questões dos prazeres no universo LGBT, eu vou especificar o gay, eu acho que eles são mais discutidos, mais falados ou mais vivenciados. São mais problematizados, né? Vocês estão me compreendendo, eu não estou querendo reduzir a nada, não. E eu acho interessante, Nilton, que quando o Foucault fala sobre a questão da masturbação, ele fala que essa é uma das primeiras técnicas de controle da sexualidade, né? Por meio da igreja, por meio da família e tal. Mas isso é vinculado especificamente, se não me engano, aos homens. Eu não sei se Foucault fala da masturbação feminina, eu acho que ele fala especificamente da masturbação masculina, porque me parece que para ele essa questão da masturbação estava atrelada ao corpo masculino, como se o corpo feminino não tivesse essas pulsões, né? Ou essas pulsões não existiam, não está pagado. Não, não. Ele não versa sobre isso, não é foco dele, né? Mas o foco, sim, sobre o corpo masculino. Inclusive, né, na história da sexualidade, dois sempre, acho que é dois, sempre confundou dois com três. O Foucault faz a discussão, né, do, da masturbação como a perda de sêmen, como o sujeito perdendo algo para além de si, como um lugar de excesso, de não cálculo de si, como uma desmesura que acaba sendo condenada. Então, ao Foucault declarar, né, que se masturba, ele está se posicionando de uma maneira e de um jeito que ele não fez quando ele escreveu a história da sexualidade, quando ele estava falando isso. É claro que a posição dele vem falando pela eleição do tema e como desenvolveu o tema. Sim. E é uma coisa tão pessoal, né, que vez ou outra ele sempre fugia de responder essas questões pessoais, né? Igual eu estava comentando na entrevista, na entrevista entre, na discussão entre ele e o Chomsky, como é que ele tangenteou e se esquivou das questões pessoais, porque ele queria discutir outras coisas, né? E aí, de repente, falar abertamente sobre isso, sobre algo pessoal e íntimo, né, é algo que diverge daquilo que ele tinha algumas posturas, principalmente posturas acadêmicas, mas como era um espaço informal, né, dava, de certa forma, a liberdade para que ele enunciasse outras coisas e dissesse outras coisas sobre a subjetividade dele. No capítulo aí que a gente leu, né, o Mike pergunta para o Foucault, um pouco culpado, diz a narrativa, né, você acha que temos muito prazer com nossos pênis, né? E aí o Foucault sério responde, não há nada de errado com isso se você tiver tempo. Aí a narrativa diz que depois logo os dois riem, né, e descreve como se fossem meninos brincando de médico no banco de trás do carro. E achei que ficou descolado, ficou interessante, né, porque com essa pergunta para o Foucault, se ele se masturbava e se o pênis dava prazer, como que o Foucault, eu fico imaginando como que o Foucault daria, o rosto daria a emoção, o corpo, para responder essa questão, para ouvir essa pergunta, né? Tem que cair para o desculamento, para o riso, senão fica uma questão séria, fica constrangedora, né? Mas e se tratando que era um casal, o Mike e o Michael, né, os dois, o Mike e o outro, o companheiro dele, o Foucault, que é gay, levar para o descolado era uma estratégia muito rápida e fácil. Talvez, talvez não fosse também tão simples como eu estou dizendo que é, né? Mas é uma conversa que está rolando entre casais gays, porque o Michael e o Michael são um casal, e o Foucault, a partir de agora, eu tinha dito que eu não fazia referências usando termos, a relação dele, mas aqui no texto em inglês ele fala, my lover, né, como que está, pessoal, isso no texto em, no texto em francês? Vocês lembram? Eu não lembro exatamente o texto em francês, mas eu lembro que é exatamente nesse ponto que o Mike pergunta para o Foucault, né, e o Foucault responde, não há nada de errado com isso se você tiver tempo, o amigo então do Foucault alcança um óculos branco, né, entregou para ele o par de óculos de sol com lentes reflexivas e uma grande moldura branca, inclusive a foto que circula, acho que você já postou, né, Nilton, e tem no livro, a foto do Foucault com óculos branco, com a moldura branca bem, bem saliente, e aí fala que ele parecia, eu disse a ele, o filho de Cojá e Elton John, e ele ficou encantado, e aí eles vão falar um pouco sobre Freud, sobre a bibliografia na interpretação dos sonhos, ou como o Foucault que aperfeiçoou o pêndulo, vocês estão lembrando dessa passagem que ele fala sobre, eles comentam sobre Freud, sobre os sonhos, se o Foucault sonhava, também é outra pergunta que surge, né. Esse momento aí é quando o Simeon está questionando sobre o sobrenome Foucault, falando da família do Foucault, né, ele pergunta assim, o Foucault que aparece na situação do Freud é da sua família? O Foucault do pêndulo tem você, é isso, ele fala, não, ele fala assim, inclusive ele fala assim, né, eu odi, ele fala que odiava o pai, será que é essa palavra? Sim, é isso mesmo, eu odiava. Em relação, em relação ao pai, eu odiava o pai, né, e fala que não, que aquilo acontece porque os nomes, o nome Foucault em francês, era um nome muito comum, inclusive como, tão comum quanto Smith em inglês, né, ele fala isso no texto em inglês, coisa com um francês name like Smith in the States, né, então é um momento que eles estão falando da família aí do Foucault, né, você lembra disso, João? É, eu lembro dessa passagem que ele fica tentando explicar dessa semelhança dos nomes, né, daí tem o Foucault do pêndulo, justamente, que é o pêndulo que tem lá no Panteon, né, que naquele, tem uns momentos lá do que você pode entrar no museu para visitar, no Panteon fica o pêndulo do Foucault, aí ele vai dizer que não, não, não é, ele não é parente de nenhum desses, mas que é um nome comum, exatamente o que o Newton falou, né, do Smith, bem parecido, tô aqui no momento aqui, né, aí ele cita o irmão, né, que ele fala com o irmão uma ou duas vezes por mês, desculpa, João, falei em cima, que travou aqui para mim, ele fala do irmão que, fala com o irmão uma ou duas vezes por mês com o irmão, mas diz assim, não, não falo muito com o meu irmão, também cita a irmã, né, e ele fala que vê a mãe nas férias de verão, essas coisas, inclusive, da relação com a mãe, né, ela tá bem dita lá pelo Didier Ribon, nos primeiros capítulos da biografia. Inclusive, ele fala, né, Newton, que sente pouca falta da família, de todos os membros, né, que o pai era tirânico, tá cortando, não sei se é meu ou teu, mas que o pai era tirânico, e aí ele descreve uma passagem, né, que na verdade o Foucault passou a maior parte do tempo, pra usar uma expressão americana, atrás do celeiro, eu era o que eles chamam de um jovem frator, meu pai me observou e me puniu, então, me tirou da escola, público, e me colocou uma das escolas católicas mais rígidas que ele pôde encontrar, meu pai era tirânico. Talvez eu fique pensando assim, Newton, pessoal, Guilherme, João, se é daí a rigidez, a cobrança pela formação mais densa de leitura, o adensamento histórico, a cobrança do Foucault pela curiosidade, pela cobrança de mais leituras, me chamou bastante atenção, gostei dessa parte da descrição do Foucault sobre a relação com a família, né, afastamento, um pouco de dor, o sofrimento aí com família. É, mas esse afastamento, ele é comum na França, o afastamento, ele é comum lá, né, eu lembro que eu vi algumas reportagens falando sobre o, a quantidade de idosos que eram encontrados, que eles faleciam e eram encontrados já em estado de putrefação, né, por quê? Porque havia um afastamento muito grande da família, a família não ficava sabendo, morria e não ficava sabendo, e aí tem uma amiga minha que também dividiu o apartamento com uma outra francesa, e aí ela mencionou que o pai alugou o apartamento para ela, porque falou que ela estava no outro ritmo, e que era para ela ir morar em outro lugar, isso quando ela fez 18 anos. Então, isso para a gente é inconcebível, pensar num pai que prefere alugar um apartamento para o filho em outro lugar, para que o filho tenha uma vida separada dele, né, isso é algo distinto da nossa sociedade. O que eu entendo é que era o Foucault queria esse certo afastamento, né, ou esse afastamento mesmo, para poder viver a sua própria vida. Então, o Foucault faz aquele movimento, vivia a sua qualidade, porque era tão difícil ali dentro do seu próprio meio, né, onde ele nasceu, se relacionar, ou ter um modo de vida gay, que isso acaba empurrando, na fala do DJ Ribon, os gays diretamente para as grandes cidades. E, para o Foucault, parece que isso é levado a, a, é o, sabe, o outro, enquanto ele gosta, está afastado, inclusive, de Paris, nesse período que ele está aqui na, na Califórnia, e ele faz sempre referência, sempre falando de como, sobre essa questão de ser gay, então, o afastamento é uma característica, eu acredito, do Foucault, né, e está sempre querendo ocupar esses outros espaços para poder exercer outros modos de vida, diferentemente do que eles têm no lugar de onde ele vem, né, eu sinto um pouco, um pouco isso. Porque o que Foucault descreve aqui do cenário da França é uma França mais tradicional, né, e aí ele vai falar especificamente dos bares e das saunas, que ele fala que estava, os bares e as saunas eram lugares disfarçados e quase subterrâneos, muito fora dos grandes cenários, dos guetos, né, especificamente, bem marginal. E aí eu gostaria de voltar nessa parte, né, que é quando ele fala das saunas, que a gente caminhou um pouco, mas eu gostaria de voltar, porque é um lugar onde ele fala especificamente sobre esse modo de vida gay em São Francisco, né, e especificamente sobre o espaço da sauna, que era um espaço abertamente onde os sujeitos podiam experimentar a sexualidade e a homossexualidade, né, especificamente. Porque aí, se não me engano... Fala, né, Guilherme, que ele vai numa sauna, né? Sim, e que tinham garotos bonitos, muito bonitos, e aí teve um... Fala, nossa, os caras vivem e vêem. Guilherme, é melhor você falar, eu tô caindo. Ah, sim, ele vai falar que tinha um... Que tinha um garoto bonito, né, garotos muito bonitos, né, que oferecia um espetáculo de felicidade, né, oferecia um espetáculo de felicidade, eu acho muito interessante isso. Ô, João, você que tá ouvindo tudo isso aí, o que você tá pensando, hein? João, você tá me ouvindo? Não. Você tá quieto hoje, João. Você tá ouvindo tudo o que a gente tá falando aqui, hoje tá calado. Eu tô... Eu tô tentando achar o gancho com uma questão que eu destaquei no texto, que é a... Porque eu acho que o texto adiantou um pouco, eu tava pensando na questão das prisões, né, e... E é engraçado que parece que é... Tudo isso não tem nada a ver com com a questão das prisões, mas de certa maneira, vocês falam de coisas que me lembram um pouco a prisão, a prisão da família, a... O distanciamento da família, porque talvez ele se sentisse um pouco aprisionado pela relação que ele tinha com o pai, aos 22 anos, eu acho, o pai dele internou ele como louco, no hospital psiquiátrico, acho que o pai dele era médico, salvo engano, e ele tem curiosamente um interesse pela medicina, né, então se tem desde a história da loucura, que passa um pouco por questões médicas, a nosologia, etc., né, depois do nascimento da clínica, mas me chamou a atenção bem indiretamente, o quanto disso me parece interessante naquele momento em que ele vai falar da relação ou do movimento do qual ele fez parte, que foi o grupo de informações sobre as prisões, né, que é o JIP, então isso está um pouco antes, então eu fiquei, eu fiquei me organizando aqui para tentar voltar sem, sem quebrar muita discussão, né, e ali tem muitas coisas... Mas a gente pode quebrar, né, João, é que na nossa cabeça tem uma linha do que a gente leu, né, então não, exatamente, mas a gente está indo, né, de trás para frente, de frente para trás, com todos os capítulos. E eu queria pegar o bonde sem causar uma ruptura muito grande, porque é, eu acho que tem um pouco esses interesses, né, o Guilherme destacou essa, a marginalidade, né, e esse momento justamente em que ele vai falar do JIP, ele traça uma série de, ele levanta uma série de elementos que são interessantes, disso que o Guilherme pontuou, né, não sei se o termo seria neste caso aqui marginalidade, mas de certa maneira por uma série de movimentos que ele vai citando ali, né, um deles é o movimento das prisões, né, que ele destaca e que de alguma forma vai reverberar depois no vigiar e punir, né, que é bem a história do nascimento das prisões. ele tem esse envolvimento aí no JIP em 71 e 72, né, começa em fevereiro de 71 e termina em dezembro de 72, se não me engano é isso, pouco mais de um ano aí, e uma série de questões que são interessantes, que em relação ao JIP, por exemplo, era que não tinha uma orientação ideológica, né, eu dei uma pesquisada sobre, não tinha uma ideologia central a que todos se submetiam ou se inscreviam em, como ele falou do marxismo há pouco aí que vocês citaram, que era um grupo muito heterogêneo e horizontal, né, então tinha médico, tinha, tinha o próprio, os próprios detentos, né, compõem o grupo, e um ponto interessante é que ele nunca entrou numa prisão francesa, de acordo com o texto, né, apesar de ter feito parte do movimento que estava destinado a dar voz a esse intolerável, né, que a prisão era uma espécie de intolerável ali, de uma coisa que incomodava, precisava ser colocada à luz do dia, chama de caixa preta da, não no texto, mas, né, é uma das caixas pretas da, da sociedade daquele tempo, é, então é interessante que ele vai fazer parte desse movimento e, né, e na esteira dessa descrição da inserção dele no Jeep, ele vai falar de outros elementos, é, da marginalidade daquele tempo, né, uma das coisas que ele traz e que são signo disso, ou que é signo disso, né, é o movimento dos Black Panthers, que não sem razão ele traz esse movimento, porque ele nasceu na Califórnia, né, então tem uma, uma, o estupim, né, a grande reflexão, foi uma reflexão que se deu em conjunto ali nos movimentos e na universidade Oakland, né, Oakland. João, e eu acho também que para Foucault, estudar as movimentações da prisão, né, do sistema prisional, implica entender também as movimentações da sociedade, né, as prisões, a constituição das prisões foi mudando, porque a sociedade também foi mudando, né, sim, é, e essa, e esse movimento das prisões no vigiar e punir vai ser bem vinculado a uma mudança no sistema econômico, né, você passa de uma sociedade, é, liberal para uma sociedade, digamos, né, feudal, que era o rei, é, uma sociedade mais rural com a sociedade capitalista, né, daí nasce a prisão, tem uma relação aí da passagem do sistema econômico. E essa economia, né, a gente vai ter lá uma sociedade punitiva, eu acho que, eu acho que, é, ele fala também, ele fala também, ele fala também segurança, território e população, ele fala sobre uma mudança do, do, do liberalismo, pro neoliberalismo. Sim, porque a disciplinarização, né, tem a ver com, com justamente a organização do tempo e do espaço que o, que o sistema capitalista vai exigir, né, você não pode mais simplesmente ser morto, como assim, e o, e o, e o trabalho, né, é muito melhor você fazer o cara trabalhar do que ir lá e cortar a cabeça dele, né, então, é, e, e na, e na sequência, ele fala do genético, quer dizer, é toda essa, tem todo esse eixo da marginalização, né, então, você tem lá a história do giro, prisão, né, então, o presidiário, o prisioneiro, depois passando pelo, pela exclusão dos negros dos Estados Unidos e dizendo que o Jean Genette se interessou pelos Black Panthers, né. Então, é isso que eu fiquei pensando, sabe, porque na, na biografia do, escrita pelo DJ Ribbon, ele situa esse lugar do jipe também, ele mostra como nasceu, como acabou, ele fala que isso estava marcado pelo, por essa intervenção também do, dos Black Panthers, não fica, fica claro que isso fazia parte de um movimento que acontecia em vários lugares, esse, o movimento não era só sobre o funcionário, o que acontecia nas prisões, como os presos eram tratados, mas também, enfim, como os negros também estavam se posicionando, ou como queriam que os negros se posicionassem, qual é o lugar do Black Panthers nos Estados Unidos, tudo isso como um reflexo aí do grande maio de 68, né, essa, essa força que acabou levando e produzindo resistências e desobediências. Mas o que chama atenção foi a forma como o Simeon disse que o Foucault respondeu, que Genette era interessado pelos Black Panthers, como se assim, ó, quem se interessou pelos Black Panthers era o Genette, não eu. Não sei se eu devo entender assim, é que as falas são tão cortadas, nas falas que o Simeon constrói, mas as referências ao racismo do Foucault, a gente encontra em alguns lugares, em relação ao colonialismo também, né, sobretudo lá no, em defesa da sociedade, onde o Foucault também fala de racismo, de uma maneira, de uma maneira, inclusive bastante global. Eu queria, eu queria falar desse lugar, né, do Foucault e do racismo, Foucault e colonialismo, fala aí, Lucas. Eu acho que sobre o Partido dos Panteras Negras, né, que foi criado em 1966, exatamente na Califórnia, como o João estava acentuando, e por dois universitários negros, né, que o, que o, era um contexto exatamente, só para situar quem não, né, nunca ouviu falar sobre os Panteras Negras, que o contexto era de luta e de engajamento dos afro-americanos, né, pelos direitos civis, que surgiu então esse partido fortemente marcado, e a fundação desse partido foi resposta contra a violência policial, que a gente vê, inclusive, até hoje nos Estados Unidos, né, isso porque a violência policial foi uma das respostas dos brancos nos Estados Unidos, pela, pelo fortalecimento, pelo engajamento dos negros, e viam, então, mostrando as reivindicações. E aí, pode falar. É, destacando que o elemento disparador dessa preocupação policial, depois, né, da emergência do movimento, é que a população podia andar armada. Então, uma marca característica dos Panteras Negras, e uma das coisas que eles mudaram, nisso é muito diferente, por exemplo, do espírito que tem no Mississippi em chamas, né, que é aquela coisa de dar outra face, de não, vamos manter o nosso lugar aqui, que eles não vão nos incomodar, né, os Panteras Negras invertem completamente essa ordem, essa lógica, eles falam, não, a gente vai andar é armado, e a gente vai andar, nós vamos andar nas ruas, acompanhando o trabalho policial à meia distância, todo mundo armado. Se a gente vê qualquer coisa, a gente só chega, a gente só chega intimidando com a arma, e vamos ver qual é que é. Então, tem uma lógica ali, que até hoje, nos Estados Unidos, né, você pode ter arma e tal, que é a coisa do princípio da revolução, né, que você se sentir, e os Panteras Negras souberam, e tiveram, né, até depois o os, enfim, a classe política tentou proibir, né, que eles usassem arma, tem toda uma discussão, tem um documentário, que é Panteras Negras, um movimento de vanguarda, uma vanguarda, uma coisa assim, bem legal o documentário, tem grátis, acho, no YouTube, em algum lugar, mas sensacional o documentário que fala disso. Eles se propuseram, não só a ser representantes de uma classe, isso também, um partido também, mas pra cima, né, e é Pantera Negra justamente porque a Pantera, né, não é um bicho que ataca, ela é um bicho que, acuada, devolve, né, ela é muito mais a, ela é muito mais reativa do que ativa nessa movimentação, então é muito interessante toda essa revolução que foi o Panteras Negras, que é aquele símbolo do punho pra cima, né, não sou especialista não, tá, gente, que eu, por conta dessa discussão, eu assisti esse documentário. E eu acho que é interessante a gente pensar também, sobretudo essa ligação, esse encadimento, né, do Jeep com o Black Panthers, né, e vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou não? Estão? Pessoal, estão me ouvindo? O que eu acho interessante, Guilherme, desculpe, porque eu tô tendo esse delay aqui, porque eu tô caindo toda hora. Esse encadeamento que tem entre o Jeep e o Black Pan, a colocar esses, esses dois, essas duas manifestações, essas duas expressões em lugares diferentes juntas. É isso que, isso que me chamou a atenção, e houve no DJ Ribon, como se isso fosse constitutivo ao que o Foucault estava fazendo. E aqui, na fala do Foucault com o Simeon, ele tendo um certo afastamento, né, mas um posicionamento pessoal, acredito, sobre a Imperado, sobre, ou participar com, claro, pelo menos no dedicado, não tinha sido dito dessa maneira. É, eu acho interessante a gente pensar também, Newton, nos ouve, o quanto Foucault estava atento a essas manifestações sociais, né, o quanto Foucault estava atento a essas manifestações, inclusive ele mesmo indo para a rua e participando de algumas movimentações, né, e isso você tem discutido lá naquela, com o texto do Eribon, né. E aí, eu acho que é interessante a gente pensar o quanto que Foucault, de certa forma, ele, ele teorizou, mas ele viveu a teoria e foi para a rua para poder fazer parte de, talvez, aquilo que a gente possa chamar de uma intervenção social, né, por meio da militação. A gente tem que entender o Foucault enquanto militante, né, eu acho. Pelo menos eu percebo isso, né. Alguém que, que pensou na academia, mas também foi para a rua para poder reivindicar algumas movimentações e algumas, como é que fala, algumas mudanças sociais, né. Eu acho hoje, hoje não é, é oportuno, né, não é por acaso hoje que nós estamos falando aí, você tocou numa coisa que a gente pode fazer, acho que é até uma homenagem pelo dia do orgulho LGBTQI+, né, acho que essa sigla, na data de hoje, e o Foucault é um figurativo, né, eu acho que o Newton pode reforçar aí, mas nos sentimos orgulhosos e é uma data importante, né, para mostrar que somos visíveis. É, muito bom. Devolvo a palavra, Guilherme. Você está mais com o Pink Panther. Eu gostaria de discutir. O João, sabe uma coisa que eu gostaria de comentar, assim, em vez da gente falar sobre o Pink Panther? Falar da pergunta, pergunta para o Foucault se ele vota, aí o Foucault diz assim, eu voto no, eu votei no Mitterrand, e falou, eu fui criticado por isso, por ele ser um leftist, por ele ser um esquerdista. Você queria comentar essa questão aí? Então, eu acho, é paradoxal, porque é engraçado o Foucault que, é, bom, não é paradoxal nada, né, até para aquela nossa discussão feita, a gente falou bastante disso naquele capítulo do Dand e a reforma, que a gente conversou, né, o Foucault era um, um, um cara de esquerda, né, ele era um cara de esquerda, e, e ao que tudo indica, por esse índice do texto cotejado com aquela discussão que a gente fez, você tinha um, um, você tinha, como hoje tem, talvez hoje até mais do que, do que antes, várias formas de esquerda, né, e dentro da própria esquerda daquele momento, como hoje, né, você vai ter aquela discussão do que é, de quem é mais esquerda, né, então quem é esquerda, verdade, tem um pouco a questão da verdade que está se colocando aí, qual é a verdadeira esquerda? Então, o Mitterrand, supostamente, com uma certa ala da esquerda, não era o comprometido o suficiente, né, com um certo ideal, e o Foucault fica ali como sendo uma extensão desse não comprometimento com esse ideal, né, então seria, sei lá, algo como você ter hoje as diferentes linhas da esquerda e você declarar, ah, eu voto no Lula, eu voto no Guilherme Boulos, eu voto no Ciro Gomes, que são, aliás, se eu disser que esses três são de esquerda, vai ter gente que vai dizer, como assim, o Ciro Gomes não é de esquerda, o Ciro Gomes é de direita, quer dizer, ele se diz centro-esquerda, né, então eu entendo que, é, claro, é na narrativa do Simeon Wade, né, que isso tá sendo, então isso tá sendo colocado na fala do personagem Foucault ali, né, eu entendo que reafirma aquela ideia que a gente já discutiu, que o Foucault seria ali de uma esquerda mais moderada, não sei, talvez, não dentro de uma tradição mais marxista, né, eu acho que é um pouco isso que ele quer dizer com, é, com isso, não, não, não sei se eu, na passagem da narrativa, eu lembro aqui agora, localizei que o, foi o amigo do Foucault, pergunta em Deus, então, se ele votava no Mitterrand, né, e o Foucault responde, sim, eu voto e fui criticado pela esquerda, por isso também, votei em Mitterrand, os esquerdistas disseram, por que você está perdendo seu tempo com política eleitoral? Precisamos de uma revolução, e aí o Foucault responde, então, tem certeza que quer uma revolução? É, então, você tinha ali uma ala mais, mais, não é bem, o termo radical fica pejorativo, mas uma ala que não queria nem ser via sistema político, não, né, não é via, aspas aí, instituição democrática de eleição que nós vamos mudar, nós temos que, então, veja, são diferentes, diferentes orientações de esquerda, né, talvez para algumas alas da esquerda o Foucault não fosse de esquerda, então, para ele sim, né, acho que eu vejo, eu vejo nesse, nesse embrólio aí, que é justamente essa dificuldade de situar o Foucault numa esquerda mais radical, né, ele é um cara de esquerda, mas, considerando os tons daquele momento, ele não me parece ser um cara da esquerda radical, né, o mais, mais na ponta. E outra questão também que chama bastante atenção, que o, falando com Foucault, o amigo dele diz assim, eu expliquei seu trabalho para o meu irmão Davi, que é advogado, conto com ele, com todos os outros seguidores e seu pensamento para, para reformar nossas instituições, digo, falo em reforma, e ele fala, reforma? Foucault deixou escapar bruscamente, sua entonação foi carregada com desprezo, que o amigo então ficou chocado, mais tarde o Foucault mandou um exemplar, então, de vigiar e punir que o amigo guarda com uma espécie de pequena prisão, fala assim no texto, que o divertiu muito, só então percebeu quanto a sociedade disciplinar, a expressão que o Foucault usa, para falar da civilização ocidental moderna, foi constantemente renovada pela reforma, e aí acho que a gente poderia falar um pouco sobre a questão sociedade disciplinar e depois da passagem em que eles falam sobre as disciplinas do silêncio, não sei se vocês localizaram, estão lembrados dessa passagem. Não, Lucas, pode falar um pouquinho, depois eu queria dizer uma coisinha também, mudando de assunto. Pode continuar, Lucas. Tá, que no final do século XVIII, né, a sociedade disciplinar então nasceu de uma, da bivalência da reforma, por isso que Foucault faz a pergunta, surpreende com a pergunta reforma, para o amigo, né, e aí sob o pretexto de reforma, reformar a prisão, ela realmente instituiu um novo tipo de prisão, muito mais cruel e contraproducente de qualquer outro. E aí, para salutar uma pergunta, eles se questionam referindo-se à forma de Heidegger, né, e aí acho que o Guilherme pode me ajudar a falar sobre a disciplina do silêncio. Foucault reconheceu e pareceu aliviado a ouvir dizer isso. Diz o amigo, pela minha expressão e pelo tom da minha voz, sugeria que tentaria submeter-me a essa disciplina, embora fosse difícil para mim ficar calado na sua presença. Eu queria muito mais aprender com ele e sobre ele. E aí, depois, eles mudam de assunto e vão falar sobre o sonho, sobre o sonhar, o imaginar. O Lucas, eu fico pensando no seguinte, né, que eles estão falando aí de um certo lugar do conservadorismo, né, e daí quando você pede para a gente falar do, da disciplina e do Hegel, eu acho que isso aparece na forma como o Foucault fala de literatura na conversa que eles têm aqui, né, porque o Foucault quer fugir de um lugar, de um lugar conservador. e, inclusive, eu queria responder ao Rafael, o Rafael perguntou assim, estou curioso se ele chegou a ler os Beatniks, né. Bom, aqui ele faz referência a um grupo de leitores, né, ao Malcolm Lorry, o livro Under the Volcano, pelo menos está em inglês aqui, e o Foucault também se mostra um grande interessado em Faulkner e Thomas Mann, mas sobretudo em Faulkner. Inclusive, o Foucault narra aqui, para o Simeon e para o Mike, dizendo que tinha feito uma viagem pelo, pela zona rural onde morava o Faulkner e que queria conhecer as regiões do Mississipi, enfim, chegar onde, até a casa do Faulkner, mas não conseguiu, né. Então, pelo menos essas referências que a gente tem aqui, pelo menos nessa conversa do Foucault com ele. Agora, tem a ver com essa questão do hegelianismo, de um lado, o Lucas, porque o Simeon pergunta, fala para ele, eu gostava tanto da, de uma entrevista sua, que foi falando sobre o Robert Griez, né, e o Foucault, na verdade, quando ele cita o trabalho do Robert Griez, é justamente para, para mostrar que não se trata mais de fazer, trabalhar regularmente, nem de trabalhar com a feminologia, nem de trabalhar com a fenomenologia, né. Não dá para pensar esse lugar de amo e escravo com o Hegel, mas o Foucault diz, talvez essa questão da disciplina seja interessante, pensando a partir do Robert Griez, porque, de um lado, o Robert Griez ajuda a gente a pensar com o Hegel, o que o sujeito está fazendo ali, e esse ali pode ser um lugar totalmente de disjunção do sujeito, um lugar totalmente sem sentido, ou ali pode ser um lugar de composição de sentido para o sujeito, né. Então, apesar do Foucault fugir desse lugar do, do rebelianismo, né, desse estar no mundo, como é esse ser em si, ele, ele dá esse lugar para o Robert Griez, porque ele está interessado em pensar esse lugar de disciplina e controle, no seio da literatura e, sobretudo, como isso vai reverter para o novo romance, né, o Romain Nouveau, na França. Isso, né, para realmente dizer, olha, nós não estamos do lado do Sartre, nós não estamos do lado do Camus, a gente não pensa a metafísica, a gente não pensa a descrição, né, o Foucault está dizendo, né, que a descrição, ela está ali reduzindo o sujeito e não deixando ele produzir uma ética. Eu só fiquei perdido, né, mas pensando... Como? Eu só fiquei ali, porque essa parte, eu não sei se vocês estão falando da parte do silêncio, ali eu te entendido que era Heidegger. Aí eu falei Heidegger e falou Heidegger. É, porque ele vai falar de Heidegger. Jones, está fechado o teu áudio. Ah, desculpa. O Lucas falou de Heidegger e eu falei de Heidegger. É, ali no sexto... Então, é porque depois, lá na frente, é que ele vai falar do Heidegger. Então, eu achei que você estava adiantando a discussão, porque estava o gancho ali. Porque ali... Não, não. Eu, na verdade, entendi o que eu queria ouvir. Ah, entendi. Porque ali, ele está só dizendo o seguinte, deixa eu ficar quieto, porque eu estou incomodando o Foucault, né? Ele percebeu que estava falando demais. O Foucault começou a ser lacônico, porque estava chato, né? Começou a perguntar demais, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, parece uma criança, né? Aí, acho que o Foucault foi podando ele, ele falou, vou fazer, seguir a disciplina de Heidegger, vou manter o silêncio, né? E em relação à reforma... Pessoal, vamos aproveitar a questão do silêncio aí, a gente já chegou na nossa uma hora de conversa. Ainda ficaram pontos para a gente discutir, mas acho que a gente falou de bastante coisa importante aqui. Pessoal, a gente se encontra, então, no nosso próximo encontro. Vou deixar registrado aqui. Lembrem de deixar o like, se gostaram, se não gostaram, também deixa o like ou deslike, porque também é importante para a gente, é importante registrar que vocês estiveram aqui. Deslike, ó. Pessoal, então, até o nosso próximo... Um abraço. Todo mundo vai ser avisado, é só seguir aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.